O comunismo chinês Nesse vídeo nós vamos tratar de como o comunismo chinês se desenvolveu na China após a Revolução de 1949. Aqui no canal nós temos um vídeo que trata de como se deu a instalação da Revolução Comunista da China em 1949. Nós vamos deixar o link aqui embaixo. Agora nesse vídeo nós vamos tratar da China no pós-Revolução Comunista de 1949. Espero que vocês gostem, dê um like, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo. Um tratado de amizade de 1950 entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a China. Após a vitória da Revolução Comunista em 1949, assunto que nós temos um vídeo aqui no canal, o link está na descrição, Os comunistas chineses, liderados agora por Mao Tse Tung, vão estabelecer laços de amizade e cooperação com o governo Stalin da União Soviética. E em 1950, os dois governos vão assinar o Tratado de Amizade, que é uma aliança militar e uma aliança de assistência mútua. Nikita Khrushchev e suas ideias em ruptura com a China. Depois da morte de Stalin na União Soviética em 1953, o pacto entre a União Soviética e a China foi abalado. Essa ruptura vai se dar porque Nikita Khrushchev, o novo governo da União Soviética, vai fazer duras críticas ao regime stalinista e ele vai defender uma coexistência pacífica entre os dois blocos aqui na Guerra Fria, entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Essa nova postura do governo soviético vai desagradar por demais a China comunista de Mao Tse Tung, que não concorda com essa política de coexistência pacífica entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Além de discordar das críticas de Nikita Khrushchev a Stalin, porque serviam também a Mao Tse Tung, que era um líder autoritário e extremamente fechado no regime socialista. Assim, os chineses vão reprovar as teses de Nikita Khrushchev sobre Stalin e sobre uma nova forma de conviver com o Ocidente capitalista e vão preferir a separação ideológica entre os dois blocos rivais, o capitalismo e o socialismo. A bomba atômica chinesa. Na década de 1960, os chineses vão fabricar a sua primeira bomba atômica, mostrando ao mundo seu poderio militar. Persistiram na ruptura com o governo soviético e ainda disputaram com a União Soviética a liderança ideológica internacional do bloco comunista. O primeiro plano quinquenal de 1953. Os chineses, inicialmente, vão adotar o modelo econômico soviético e vão receber a ajuda do governo soviético. Em 1953, vão estabelecer o primeiro plano quinquenal, que visava o desenvolvimento da China, centrado na produção agrícola, com políticas para a reforma agrária, cooperativas agrícolas, educação obrigatória para todos. Programa Grande Salto para a Frente na China de 1958. Em 1958, em meio à crise sino-soviética, que nós acabamos de abordar, as discordâncias ideológicas entre a China e a União Soviética, por conta da nova postura do novo governo soviético, de Nikita Khrushchev, essa disputa ideológica entre Mao Tse-Tung da China e Nikita Khrushchev da União Soviética, vai ser elaborado, no meio dessa confusão ideológica, vai ser elaborado o segundo plano econômico de três anos, que abandonava o modelo soviético e dava origem ao novo programa Grande Salto para a Frente. Agora, a China pretende desenvolver o seu próprio regime comunista, independente das orientações da União Soviética, que para ela está desvirtuando-se do comunismo original. Agora, ao abandonar o modelo soviético e implementar o programa Grande Salto para a Frente, a China de Mao Tse-Tung está dizendo a Nikita Khrushchev da União Soviética que a China não seguirá mais o modelo soviético-russo, porque discorda das novas teses de Nikita Khrushchev, entre elas as críticas feitas por ele ao antigo governo soviético de Stalin e a adoção de uma política de coexistência pacífica do mundo socialista com o mundo capitalista. Mao Tse-Tung não concorda com essa coexistência pacífica e, portanto, abandona o modelo soviético e agora desenvolve o seu próprio programa comunista de desenvolvimento da economia chinesa, que é o programa Grande Salto para a Frente. E pretendia, com esse programa, transformar a China em uma grande potência e em pouco tempo. Assim, ele vai centralizar todos os esforços na formação de um grande parque industrial, diversificado e atuando em diversos setores, visando, assim, diminuir a dependência chinesa em relação ao comércio exterior. O fracasso do Grande Salto para a Frente de 1961 O programa Grande Salto para a Frente vai ser um fracasso e, a partir de 1961, a planejada industrialização chinesa vai estagnar, sendo retomada apenas nos anos de 1980, já no contexto de globalização da economia e de abertura do bloco socialista em direção ao bloco capitalista. O fracasso do Grande Salto para a Frente gerou fome, mortes, desnutrição de milhares de chineses e também custou ao grande líder da Revolução Mao Tse-Tung a diminuição do seu poder. A Revolução Cultural de 1966 na China, procurando reestabelecer o controle sobre o Partido Comunista, Mao Tse-Tung, que agora estava em declínio e descrédito por conta do fracasso do programa Grande Salto para a Frente, vai promover a chamada Camarilha dos Quatros, que incluía sua esposa, Jiang Kuin. O objetivo da Revolução Cultural, entre outros, era revitalizar o espírito revolucionário chinês contra os privilégios de classe, contra o modo de vida burguês expressos nas manifestações culturais e tinha por objetivo também livrar a sociedade chinesa da influência nociva do Ocidente. Ou seja, a Revolução seria permanente. A Revolução Cultural de 1966 de Mao Tse-Tung e sua feição autoritária. No entanto, o movimento vai assumindo gradativamente feições autoritárias. Primeiro, Mao Tse-Tung vai mobilizar a Guarda Vermelha, que era formada por jovens estudantes. E assim, Mao Tse-Tung vai utilizar a Guarda Vermelha contra os seus inimigos políticos, acusando-os de imperialistas e reacionários, de serem contra a Revolução Chinesa. E assim vão ser perseguidos intelectuais e diversos outros grupos. Entre outros métodos, nós vamos ter humilhações públicas, deportações e até linchamentos, despertando um clima de terror entre a população de toda a China. Aqui nesse período, a perseguição vai ser grande, vai ser forte. Professores, intelectuais, cientistas, lideranças sindicais, lideranças políticas, todos vão ser perseguidos pela Revolução Cultural, acusados de serem reacionários. Muitos livros, muitas obras, muitas manifestações artísticas vão ser censuradas e proibidas. Inclusive, o Livro Vermelho, escrito por Mao Tse-Tung, vai ser um dos poucos livros a serem permitidos, serem incentivados à sua leitura por parte da juventude chinesa. A morte de Mao Tse-Tung e o fim da Revolução Cultural. Após a morte de Mao Tse-Tung em 1976, os partidários do antigo líder foram afastados da política. E os membros da chamada Camarilha dos Quadros foram presos, julgados pelos excessos da Revolução Cultural. E as punições foram as mais diversas. Alguns pegaram 20 anos de prisão, outros foram condenados à morte, outros tiveram sua pena de morte comutada em prisão perpétua. Mudanças do regime comunista com a morte de Mao Tse-Tung. Com a morte de Mao Tse-Tung vai chegar o poder Deng Xiaoping, que vai passar a estimular a modernização da China. Vai promover também a abertura econômica da China para o mundo capitalista. Promulga em 1982 uma nova Constituição. se aproxima dos Estados Unidos com relações diplomáticas ainda em 1979. E no andar da carruagem, a China foi se abrindo ainda mais para o mercado capitalista, para o Ocidente. E nos últimos governos, eles vão adotar o socialismo de mercado, que é um controle estatal dos meios de produção, conjugado com mecanismos de mercado. Entre 1981 e 2001, o PIB da China cresceu em média de 9,5 por ano, um dos maiores do planeta. Autoritarismo na China em 1989 e nos dias atuais. Entretanto, os novos dirigentes não criaram instituições democráticas para fortalecer essa abertura também no âmbito político. E assim continuou a política unipartidária sob o governo do Partido Comunista Chinês, o PCC. E o PCC, apesar da abertura econômica, vai continuar reprimindo manifestações populares e a livre expressão. Um exemplo disso será o massacre da Praça Celestial em Pequim, de 1989, onde uma manifestação pedia a instalação da democracia. E terminou sob a mira de tanques de guerra com centenas de mortes. Essa foi a resposta do governo chinês a uma manifestação popular por democracia. Atualmente, apesar da China ser um estado autoritário, ainda controlado pelo Partido Comunista Chinês, alguns já apontam que há bem mais liberdade pessoal do que há 20, 30 anos atrás.